Maceió, né, o meu nascimento, nasci ali na Santa Casa de Misericórdia, Santa Casa essa que o candidato a prefeito Edson Magalhães, nas suas propostas, quer que a Santa Casa tome conta do Hospital de Santana do Ipanema a partir de 1º de janeiro. Estava acompanhando aí essas informações, o Edson quer pegar essa empresa de São Paulo que está aí, que não há emergência, ela não tem onde socorrer, manda para Marapiraca, manda para Cururipe, e se a Santa Casa de Misericórdia, como o Edson Magalhães quer, vir tomar conta do Hospital de Santana do Ipanema, com certeza teremos um centro, né, avançado para cuidar do coração dos santanenses, e não há emergência, corre daí direto para Santa Casa de Maceió, que bênção seria. Pense na alegria que eu fiquei com essa notícia da possibilidade da Santa Casa de Misericórdia comandar o Hospital do Dr. Clodolfo Rodrigues. Por que antes não se pensaram nisso os prefeitos, hein? Foram buscar a empresa em Pernambuco, em Brasília, Rio de Janeiro, essa agora em São Paulo, que ninguém sabe quem é o dono, nunca os donos apareceram. Tudo amigo do deputado Isnaldo Bulhões. Tudo amiguinha do Isnaldo Bulhões, entendeu? Agora, quando fala na assistência, ah, não tem como cuidar não, deu problema aqui, tem que mandar, tem que mandar, era para ter o outro hospital, era melhor ter entregue ao Hospital de Santana, ao chama em Arapiraca, que não é emergência, a pessoa já vai direto para o outro hospital da mesma rede, da mesma rede, né? A Hospital da Unimed, a Hospital Veredas, a gente tem que ter parceria ao hospital com empresas, com hospitais, que tem em outro lugar, que tem em outro lugar. Não, atualmente não tem, ou vai para o cemitério, ou vai para Cururipe sem escapar. Então, parabéns, que Deus ilumine a mentalidade de todos os candidatos. E que todos pensem, como o Edson Magalhães, em, a partir de 1º de janeiro, fazer um contrato com a Santa Casa de Misericórdia, e mandar que a Santa Casa tome conta do Hospital de Santana do Ipanema. Então, quando a gente precisar de uma emergência, tem a Santa Casa que tem de tudo em Maceió. Olha que bênção, né? Muito bem. Ah, como eu estou dizendo aqui, eu espero que todos pensem assim, que é importante nesse momento. Gente, daqui a pouco eu vou à Verdinha, viu? Vou à Verdinha trazer as notícias policiais, que eu vou falar de oligarquia. Vamos lá. Obrigado.